Jurema, uma frase sua muito conhecida é a frase Nossos Passos Vem de Longe. Depois da abolição da escravidão, depois da lei de cotas raciais, qual que é a demanda da geração... Você faz parte de uma geração do movimento negro que também faz Nenhuma Bentes, Oeli Carneiro, Lúcia Xavier, Mãe Beata. Qual que são as demandas dessa nova geração e como que você vê a nova geração do movimento negro brasileiro lutando atualmente? Oi, Jefferson. Obrigada por três itens da sua pergunta. Primeiro, lembrar que eu faço o meu ativismo muito bem acompanhada. Toeli, Lúcia Xavier, Mãe Beata, Nenhuma Bentes e tanta gente. É um luxo, um luxo. Segundo, para falar dessa frase Nossos Passos Vem de Longe, que ela não é minha. Ela não é minha. Ela é o subtítulo de um livro que eu organizei junto com duas companheiras, Maísa Mendonça e Evelyn White, chama O Livro da Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vem de Longe. Mas o artigo dentro do livro, que se chama Nossos Passos Vem de Longe, foi escrito por outra companheira, chamada Fernanda Carneiro, que é genial. É uma pessoa genial, que tem um artigo ótimo nesse livro, que é um livro... Já tem muitos anos que esse livro foi lançado, mas é dela. Mas as pessoas fazem referência a mim, mas, na verdade, fazem referência a essa ideia, de que Nossos Passos Vem de Longe. E eles precisam ir mais longe. Aí eu vou nesse ponto que você fala da expectativa em relação à sua geração, essa nova geração. Você sabe que a minha geração e a geração que vem antes de mim, de Sueli, de Nilma, a gente tem altas expectativas para essa geração. Primeiro, porque vocês são muito melhor preparados do que nós. Vocês são muito melhores do que nós. Mais inteligentes, com mais conhecimento, mais bem informados. Vocês têm muito mais ferramentas. O compromisso é o mesmo, mas tem muito mais ferramentas. Então, a gente espera muito de vocês. A gente esperava muito de vocês antes de vocês nascerem. O ativismo sempre aposta no futuro. Vocês nasceram, vocês estão aí fortes, potentes, com esse conhecimento, com esse brilhantismo. Então, a gente acha que vocês vão levar essa luta mais longe. A gente tem muitas expectativas. E eu tenho uma expectativa também dessa geração, na sua geração, de que não caia nas armadilhas. Porque vocês também têm muito mais do que nós. têm à disposição de vocês muito mais do que nós tivemos. Inclusive, essa possibilidade de visibilidade, essa cultura da adulação, do individualismo, está muito mais forte. Então, a minha expectativa também é que olho atento com as armadilhas. Olha, olha bem. Nossos passos vêm de longe e é nossos. É no coletivo. Como diz a Bossa Nova, é impossível ser feliz sozinho. Então, essa é a minha expectativa. Lembra sempre que é impossível ser feliz sozinho. E vai em frente, porque vocês estão muito melhores.